Estou no metro do Marquinhos Ladeiro, o cavalo não andava, não passou o cenário da Alves. Estou em direção. Uh! Estou vendo parado. Saída. Estou em direção. Uh! Estou em parado. Estou em direção. Estou em direção. Forte. 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 Estou no barato. Estou dando direção. Uh! Estou em direção. Estou perdendo parado. Estou pedindo parada novamente Do outro lado Estou pedindo parada Para descer A mesma coisa Depois do método que aprendi com o Marquinhos O cavalo não anda mais para montar e nem para descer Montando mais uma vez Para ver como funciona Esse método Saída Dando direção Pedindo parada Para a seca Marquinhos, valeu Grande abraço